Mas eu não posso incriminar um homem só pelo fato de ele ser negro! Isso seria um caso de... Alô? Oi, Sr. Fisler! Você não pode mudar! A obra de senhor está minha! Ah... Os produtores do filme não vão gostar! Aham... Ah... Tudo bem, eu faço as modificações. Mas eu não posso incriminar um homem só pelo fato dele ser um entregador de pizza! Entregador de pizza? Você está de brincadeira, né? Silêncio... Eu não estou acreditando... Ah, Simone! Eu não estou acreditando que você vai se entregar desse jeito! Você não tem que acreditar em nada! Ah, então é isso! Você vai deixar eles mexerem na sua história! Fica na sua! Cumpre seu papel! Mas você não tem nenhuma integridade mesmo, né? Você é o mero personagem! Você é fraco! Você não pensa! Só entenda que você vem da prensa! Não percebe que já está forçando! Acha que inventa, mas eu é que mando só! Digo uma coisa... Quem te criou fui eu! Um pingo da minha mente... E do meu tigedo escorreu! Você que veja o meu enredo! Tô só e me conta qual é o segredo! Sua fraqueza é tão gritante! Não tem fulhões e não é confiante! O que você deseja é ser igual a quem... Ou um galanão da cama... Mas sua caneta é assim! Você é um nada! Um zero à esquerda de mim! Só um sem ninguém! E nada além! Que eu já nem mais penso em você! Mentido! Tentante! Vivendo uma história ruim! E todos diriam... Você não é nada sem mim! Tudo é meu! Eu que te mando! No seu mundo sou eu quem tá mandando! Seu portário que só faz cagada! Eu te ajudo em você! Não me traz nada! Seu porto ignorante! Não tem nenhum pudor! Só... Eu sou o importante! Ninguém nem conhece o autor! Você é um nada! Sem mim você só vai sumir! Desaparecer! Não vão perceber! Que você não está mais aqui! Cruzado! Bendito! Sou um perdedor! Nada mais! Sou tudo o que você sempre imaginou! E todos já sabem! Você acabou! Você é um nada! Um nada! Você é... Sem mim!